Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O desperdício de recursos públicos, preços acima do praticado no mercado, uso indevido de aeronave e a não comprovação de serviços foram intensificados por inspeção do Tribunal de Contas do Estado em contratos firmados pela Secretaria da Saúde, ainda no governo Tarso Genro, para disponibilização de serviços aeromédicos. Com a auditoria finalizada, o conselheiro Marco Peixoto foi designado como relator do caso e os gestores apontados já apresentaram as defesas prévias. O processo ainda não foi julgado pelo colegiado do Tribunal de Contas, mas a equipe técnica apontou que mais de R$ 1,1 milhão pago à empresa Unier Taxi Aéreo são passíveis de devolução aos cofres do Estado pelos gestores públicos responsáveis. A checagem se debruçou sobre os exercícios de 2013 e 2014. Três contratos foram assinados com a Unier para que ela transportasse pacientes pela via aérea em deslocamentos de emergência no Rio Grande do Sul. Os aviões estão parados em processo de regularização burocrática e autorização de voo junto às autoridades nacionais. O relatório do Tribunal de Contas do Estado informa que somente o valor dos helicópteros seria possível ter custeado 1.377 atendimentos de transporte aeromédico, que satisfaria a demanda por 14 anos. Outro comparativo do Tribunal é que com as cifras aportadas seria possível cumprir 1.003 operações de transplante de órgãos. Isso significaria suprir os serviços por aproximadamente 61 anos.